Mensagem do Mestre Jesus Em 2 de junho de 2021 O que irá acontecer? Os padrões que todos estão acostumados a viver desaparecerão. Para transitar neste solo sagrado, somente a verdade prevalecerá. Porque o novo mundo, o mundo novo que todos sonham, ele não poderá ser construído em bases frágeis. Ele somente poderá ser construído para que seja mantido se toda a verdade, somente se toda a verdade aqui se manifestar. Todos os enganos precisarão ser removidos, para que bases sólidas sustentem e nutram o novo despertar deste mundo que hoje vocês conhecem como planeta Terra. As mudanças trarão um novo. O novo mundo que todos desejam e anseiam em viver. No momento das grandes revelações, das grandes mudanças, enquanto as mudanças estiverem acontecendo, enquanto o barulho se tornar grande e maior, e que você não possa ouvir mais nada, Então, eu digo, ouça somente a minha voz. Porque eu estarei diante de cada um de meus filhos. Porque eu estou em todos os espaços e em todos os lugares. Em todas as formas que eu criei. Porque eu sou Jesus. Creiam, quanto maior e mais alto for o barulho criado, mais forte será a minha presença em seus corações. Eu trarei a vocês a verdade. A verdade não vos faltará. Eu trarei a vocês as revelações. Tudo o que precisa ser revelado, será revelado. Há muitos filhos meus adormecidos, que vão acordar pelo grande estrondo causado pela verdade. E será estremecedor para esses. Mas aqueles que já vêm me ouvindo, mesmo que às vezes cochilem ou adormeçam, a esses será mais fácil a transição. Conheceis a verdade, e a verdade vos revelará. Somente nela, vocês poderão viver. A verdade por si só, ela modifica tudo. Onde há o engano, ela ilumina. Onde há a mentira, ela tudo dissolve e modifica. A verdade estará onde há a ausência de sinceridade e lealdade. A verdade rompe com todos esses costumes. A verdade às vezes é nua, porque ela vem ser crua. E às vezes até cruel. Mas ela será necessária para que todos, a partir de um ponto zero, possam renascer em meu nome. Porque eu sou Jesus. Jesus eu sou. E eu estarei amparando cada um de vocês, meus filhos. Tudo a partir deste momento, que em breve virá. Tudo será diferente e todos poderão reconhecer. No meu coração, o coração do próximo. Pelo meu amor por vocês. O amor e a compaixão serão a única forma de existência na terra. Eu prometi isso a vocês, antes de reencarnarem. E isso vocês terão. Paz na terra, em seus corações. E em todos os cantos e recantos deste espaço sagrado do meu universo. Fiquem em paz, fiquem na minha paz. Porque eu sou Jesus, o vosso Criador. Mensagem canalizada por Josimere Resnauer, Curitiba, Paraná.